Seguimos aqui pela TV Sudoeste com a retrospectiva 2021, conforme a experiência de cada profissional da nossa equipe de jornalismo. Agora vamos para o mês de maio e eu começo falando aqui agora à minha direita com a colega Caroline. O que você destacaria em maio para nós? Olha, Ari, como a gente disse anteriormente, o ano de 2021 foi de altos e baixos durante a pandemia da Covid-19 e em maio nós tivemos aquela superlotação de hospitais, inclusive da UPA, Unidade de Pronto Atendimento, que foi transformada em UTI. A UPA recebeu 10 leitos de UTI de forma improvisada, digamos assim, o governo do estado esteve encaminhando todos os equipamentos para que pudesse atender as pessoas que estavam em situação em estado grave por conta da Covid-19 e foi um momento muito difícil porque muitos profissionais da saúde voltaram a se reinfectar com a doença. inclusive aquele foi um período que o município ficou sem profissionais de saúde e foi um momento bem difícil mesmo da pandemia. Mas ao mesmo tempo, no início do mês de maio, né, houve o retorno, Ari, das aulas presenciais na rede municipal de ensino. Eles entenderam no início de maio que era possível voltar, então no dia 10 de maio voltaram as aulas para as crianças apenas a partir do primeiro ano, né, até o quinto ano. Só que no dia 25 de maio, como eu havia dito, houve a supernotação na UPA com um aumento considerável do número de casos de pessoas infectadas, inclusive profissionais da área da educação, o município optou por suspender novamente as aulas. Então foram pouquíssimos dias de aula para os estudantes da rede municipal. Depois de um ano de 2020 sem aulas presenciais, parte de 2021 sem aulas presenciais, voltou em maio, mas em poucos dias foi preciso cancelar novamente e as crianças ficaram em casa recebendo aquele material. Jonas, ainda na linha da saúde, o SAMU lançou naquele mês, no mês de abril, o projeto VAM. Isso capacita profissionais que compõem a região sudoeste do Paraná para fazer o atendimento de urgência ou emergência, ou pelo menos para aumentar o tempo de resposta do SAMU. Isso porque aqui em Pato Branco o serviço já estava mobilizado, só que foi sentindo a necessidade que outros municípios que não têm uma unidade do SAMU instalada pudessem ter profissionais capacitados para isso. É um projeto que teve início neste mês, mas que prosseguiu durante todo o ano, capacitando praticamente todos os municípios da região sudoeste que não têm uma unidade do SAMU instalada. Muito bem, eu destacaria, agora passando para o próximo mês, porque a gente tem muitos assuntos, infelizmente a gente teve muita experiência de solidariedade, de superação, mas também, como no Brasil todo, nós tivemos aqui perdas de muitas pessoas e algumas lideranças. Por exemplo, eu destaco que a morte de Isadório Dalquiavão, mas não foi em função da Covid, foi morte natural. Ele que foi prefeito em Mangueirinha e também Honório Serpa, uma espécie de raridade de ser prefeito em dois municípios. E também destaco a morte de Dr. Ângelo Vasco, aqui de Pato Branco, médico que atendeu muitas e muitas famílias daqui da região e que perdeu a vida, sim, agora por consequências da Covid-19, aos 72 anos de idade. Nosso reconhecimento também ao trabalho. Então, evidentemente, não tem como tapar o sol com a peneira. A doença trouxe mortes e trouxe preocupações, mas como sempre nós dizemos aqui na Rede Serenauta, também trouxe exemplos de superação desses obstáculos. Junho, você tem algum destaque aí, Josimari? No mês de junho, não consigo colaborar. É que você estava em home office, né? Estava em home office, então cobri mais a parte, sim, estadual. Mas a vacinação mesmo, né, do que chegava para o estado, informações sobre insumos que vinham, vacina que chegava. Mas chegava ali na central, é um celepar, né, em Curitiba, e de lá que seria distribuído para os municípios. Então, vamos continuar com a Carol, que acompanhou bastante essa questão. Algum outro assunto além da Covid ou estamos com a Covid ainda? Então, com a baixa dos casos, né, baixando gradativamente os casos, a gente pode destacar em junho a realização da tradicional festa de São Pedro. Mas uma festa diferente, né, e justamente por conta da pandemia, toda essa readaptação para a realização de eventos, com autorização da vigilância sanitária, protocolos de segurança, então a festa de São Pedro, como nós conhecíamos, não aconteceu. Em 2020 foi suspensa, em 2021 foi realizada o quê? A buchada, a tradicional buchada, que o pessoal gosta muito, e também a churrascada. Poucas pessoas trabalharam voluntários, todos testados com o distanciamento, o uso de máscara, todos aqueles cuidados, né, e a retirada desses alimentos aconteceu em formato drive-thru, que foi mais uma coisa que a pandemia nos trouxe, né, essa adaptação de que as pessoas apenas retiram, né, vão para suas casas e consomem lá, não consomem no local. Então, aconteceu a festa de São Pedro com muito carinho, muito amor por parte dos voluntários e de todos os envolvidos, mas de uma forma bem diferente das anteriores. E as celebrações na igreja, todas também levando em conta o distanciamento social e todas transmitidas através das redes sociais da paróquia. Uma outra realidade que permanece até hoje sendo transmitida, né, todas as manhãs pela TV Sudoeste, a partir das redes sociais. Jonas, algum destaque? No mês de junho, Ari, nós acompanhamos a implantação da rede elétrica inteligente por parte da Coppel na região do Sudoeste. Pato Branco foi o primeiro município da região a receber todos os equipamentos, os medidores, os contadores, como popularmente é chamado pela população, foram retirados, substituídos por outros, para que a população, a partir daquele momento, pudesse acompanhar no seu smartphone o quanto estava gastando por mês, fazer o seu controle de uso de energia para cada mês. A partir daquele mês, do mês de junho, portanto, começou a troca dos medidores aqui em Pato Branco. Muito bem. Mês de julho. E aí eu destaco uma ação da Rede Selinalta, uma iniciativa dos freios que dirigem a casa, a criação do Mural da Vida. Por quê? Porque em função da pandemia, aquela pessoa que morria, a família não se despedia adequadamente. Como é o ritual, a necessidade humana de se luto, primeiro no sepultamento e depois esse tempo. Enfim, para suprir um pouco essa carência, os freios implantaram o Mural da Vida. As pessoas enviavam fotos e informações das pessoas que perderam e se prestavam homenagem aqui através dos veículos da Rede Selinalta. Inclusive, muito comentado também no encontro dos franciscanos lá em Curitiba, recentemente, a esse Mural da Vida aqui na Rede Selinalta. E eu volto agora, começando a esse lado, Beto, em julho, que você destaca? Júlio chegou e com ele uma reportagem que eu pude e a nossa equipe soltaram a expressão ufa, porque a gente estava pela primeira vez entrando dentro da unidade de pronto atendimento de Pato Branco, que foi transformada em uma UTI. Lá naquele momento, naquele mês, nós tínhamos aí o zeramento dos leitos da unidade de pronto atendimento de Pato Branco. Os leitos de Covid estavam todos desocupados. Nós chegamos, em alguns momentos, a ter 120% de ocupação dos leitos de UTI aqui em Pato Branco. Não apenas na UPA, mas todos os leitos aqui do município de Pato Branco. Então, era um momento de profunda agonia da comunidade, não só local, mas regional, porque nós tínhamos a central de leitos, que tínhamos em Palmas, em Francisco Beltrão, no Hospital Regional, em Chopinzinho e aqui em Pato Branco. Então, todos os leitos estavam com a taxa de ocupação em mais de 100%. Isto representava um eminente risco de vida para as pessoas que tinham o quadro pela Covid agravado e que precisavam de auxílio de oxigênio. Efetivamente, muitas pessoas tiveram que esperar os elevados para outra região. Exatamente. E muitos que lá para lá foram e que, infelizmente, não venceram a luta contra a Covid. Então, foi um momento, assim, que eu jamais vou esquecer de entrar dentro daquele ambiente onde os profissionais da área médica, enfermeiros, técnicos, ali, trabalharam 24 horas. Há exaustão para manter aquelas pessoas vivas, né? E sentimos também, nas reportagens, a vibração quando se conseguia a vitória com a pessoa voltando para a família e a frustração, o sentimento de impotência diante da doença quando a doença vencia a luta pela vida. Foi um momento maravilhoso e todo mundo vibrou muito aqui na casa. Sim, eu vou destacar, então, o plano diretor do município de Pato Branco. Produziu uma reportagem sobre essa deficiência que tem ainda. O plano diretor está há mais de 10 anos desatualizado e é uma cobrança muito grande na sociedade. É ele que determina, é um documento muito importante no município, né? Sobre o crescimento da cidade, sobre a construção, enfim, o que pode ser área comercial, área industrial, a habitação do município. E, por conta da pandemia, precisou parar também, porque as audiências que foram agendadas de forma online não tiveram aquele efeito que era imaginado. Então, houve uma suspensão. Após isso, uma outra reportagem sobre uma comissão que foi criada exatamente para trabalhar no plano diretor. Então, o que se espera é que daqui a pouco saia essa votação, que ele possa, sim, ser aprovado e da maneira atualizada, do jeito que o município de Pato Branco está precisando e que é uma deficiência que realmente necessita e muito aguardado por todos. Carol Júlio? Em maio, nós relatamos aqui, então, o retorno das aulas na rede municipal de ensino, logo depois a suspensão das aulas novamente. E em julho, as crianças retornaram das férias escolares, né? Esse período já estava em casa, é claro, mas foi determinado férias escolares. As crianças puderam retornar de forma presencial, com a autorização dos pais ou responsáveis. Crianças de 4 e 5 anos do ensino infantil e também do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Então, esse retorno, a saudade que as crianças estavam, né? E de compartilhar experiências, de conviver com os colegas. Mas aquele retorno com protocolos de segurança, uso de máscara, que se faz até esse momento, a higienização das mãos, o distanciamento dentro das salas de aula. Mas um retorno que a gente percebia que era muito aguardado, não só pelas crianças, mas também por muitos profissionais de saúde, porque é difícil, né? De educação, perdão. Porque é difícil esse ensino à distância. Para todos foi uma adaptação. Então, esse retorno era bastante aguardado. Tá ok. Jonas? Ali ganhava força, ali, a operação Pronta Resposta, desencadeada ainda no início do ano, com grupos de operações especiais regidos pela Agência de Inteligência de Curitiba, através da Central da Polícia Militar. Neste mês, no mês de julho, portanto, ganhava força essa operação que intensificava o policiamento nos municípios aqui da região do Sudoeste, inclusive atuando fortemente em furtos, principalmente de materiais recicláveis, ferro, alumínio, fios elétricos, que mais para frente, operações exclusivamente nesse sentido, foi desencadeado. Isso porque aumentou e muito o furto desse tipo de material. Muito bem. Eu gostaria de chamar agora o André novamente para falar um pouco do resumo do ano, já que ele participa, a partir do Francisco Beltrão, na questão de segurança pública, André. Na área de segurança pública, o ano iniciou com nova gestão das cadeias públicas. O departamento penitenciário fez uma reforma na estrutura física da cadeia aqui de Francisco Beltrão. Todas as celas foram reestruturadas, além do pátio, na área externa. A cadeia nunca tinha passado por uma melhoria completa desde que foi inaugurada. E os cubículos estavam em péssimas condições, após anos de uso e algumas rebeliões. Após as mudanças, o DPEM, o departamento penitenciário, assumiu a gestão plena da unidade. Agora, um fato que ganhou destaque este ano e chamou a atenção do Sudoeste, foi o suposto lobisomem de realeza. É que o morador afirmou com convicção ter visto a criatura da mitologia lá no mês de março. Nós estivemos lá e o mecânico, que mora há 10 anos no bairro Romano Zanquete, mostrou o local e contou com detalhes sua experiência com o lobisomem. Verdade ou não, deixou toda a comunidade em alerta e deu o que falar, não só em realeza, mas em todo o Sudoeste. Ao longo do ano, contamos também histórias que impactaram diretamente na vida de muitas pessoas. A exemplo da paralisação das atividades por parte dos funcionários da empresa que faz o transporte urbano aqui no município. Em abril, eles estacionaram os ônibus e cruzaram os braços. 25 funcionários decidiram paralisar as atividades. Segundo os motoristas e cobradores, estavam com salários atrasados há dois meses. A empresa, que alegava dificuldades por conta da pandemia, acertou a questão e hoje o transporte opera normalmente no município. Ainda no mês de abril, um fato chamou a atenção e chocou moradores de Francisco Beltrão. É que após uma discussão de casal, uma mulher subiu no capô de um carro e foi levada pelo convivente que estava na direção. O homem andou por várias quadras até que ela caiu, sofrendo vários ferimentos. A mulher foi atendida por socorristas e está bem. Já o suspeito se apresentou na delegacia e responde por tentativa de feminicídio. Já que estamos falando de feminicídio, foi realizado este ano um júri bastante aguardado por familiares e moradores de Marmeleiro. O crime foi contra Adriana Ferronato, de 34 anos, em outubro de 2016. Ela foi assassinada a tiros quando fazia o transporte de alunos. A polícia investigou, chegou a quatro autores pelo crime. Marciano Estolfo foi condenado a nove anos de prisão. André da Silva foi condenado a 17 anos. Vinícius Alceu Soares da Silva foi quem efetuou os tiros e foi condenado a cumprir 26 anos de reclusão. Outras duas pessoas ainda aguardam o julgamento neste caso. Um deles é o mandante do crime. E para encerrar minha participação na área de segurança pública, trago agora um manifesto que aconteceu agora em dezembro. Policiais e amigos de militares foram para a Praça Central, aqui de Francisco Beltrão, para pedir reajuste salarial e readequação na escala de trabalho. De acordo com a classe, a defasagem é superior a 30% e a carga horária é bastante exaustiva. Após o ato, a classe enviou uma carta ao governo estadual solicitando as mudanças. Bom, são esses meus destaques no setor de segurança pública por aqui, Ari. Obrigado, André, por essa participação. Nós temos ainda nesse bloco o mês de agosto. Eu começo trazendo aqui a preocupação que foi ao intenso frio com geadas fortes. Essas geadas provocaram danos, especialmente na fruticultura e na produção de hortifruti e grangeios aqui na região, aquela experiência lá de Linha Iguaçu, em Chopinzinho, a produção de banana, que perdeu praticamente 100%. E no Paraná todo houve prejuízos na produção de hortaliças e também da fruticultura. Eu começo por aqui agora, Jonas, em agosto, que se destaca. Agosto, ainda seguindo dentro do setor policial, a Operação Luz na Infância entrou na sua oitava fase, uma operação nacional, inclusive é uma operação que trabalha justamente sobre o combate à exploração sexual. Vários municípios do Brasil tiveram apreensões naquele mesmo dia e aqui em Pato Branco também teve uma apreensão, uma prisão realizada por policiais da Quinta SDP. Carol. No mês de agosto, a gente teve o anúncio do retorno do CEMEIS, dos Centros Municipais de Educação Infantil, aqui no município de Pato Branco. Agora sim, os pequenininhos podendo retornar, então, para serem atendidos pelas professoras, pelos profissionais de educação nos Centros Municipais de Educação Infantil. Novamente, eu lembro, com a autorização dos pais ou responsáveis, aqueles que não autorizavam as crianças permaneceram em casa e com muitos protocolos de segurança. Beto. Eu chamo a atenção para a preocupação das autoridades de segurança pública de Pato Branco, como disse o Jonas, a Delegacia da Mulher, notadamente, em Pato Branco e a Quinta SDP registraram um crescimento assustador de crimes contra a dignidade sexual. E algumas autoridades da área de segurança pública linkaram esse aumento ao fato de as pessoas estarem vivendo em isolamento. Notadamente, os crimes contra a dignidade pessoal ocorrem, via de regra, praticados por criminosos do convívio da vítima. Geralmente, a pessoa que tem a guarda, que tem a tutela, que tem a responsabilidade sobre aquela vítima, em se tratando de mulheres ou de menores de idade. Notadamente, as crianças. Tivemos casos, assim, assustadores em Pato Branco, de vítimas de crianças com menos de 8, de 4 anos, sendo vítimas de crimes contra a dignidade pessoal. As autoridades, então, acenderam a luz vermelha e pediram ajuda à população para que ficassem atentos ao comportamento das vítimas, das crianças. Comportamentos estranhos, criança que era sorridente, que se fecha, mulheres que apresentavam sinais de violência, de agressão, para que se estendesse a mão a estas vítimas. Então, foi um aspecto de agosto muito negativo e que nos levou a ficarmos alertas para que juntos pudéssemos combater esse tipo de crime. Chussi. Sim, eu vou destacar, então, uma visita que fez a deputada Leandro Hidalponte, em Pato Branco, trazendo novidades sobre a implantação da Casa da Mulher Brasileira, que é realmente indefesa à mulher que é vítima de violência. Porque já teve uma mudança na legislação que municípios como Pato Branco e Francisco Beltrão, pelo porte, pelo tamanho do município, já podem receber uma casa assim. Então, tem cotada para Pato Branco e também para Francisco Beltrão. E pelo andamento que nós sabemos, os terrenos já estão sendo avaliados, estudados, já para a construção dessa casa, então, que é sim em apoio a essas mulheres. Logo depois, teve a presença da ministra Damares, em Francisco Beltrão, que veio falar também sobre os propósitos dessa casa e sem dizer que essas casas vêm para o sudoeste. Então, duas casas, uma para Pato Branco e uma para Francisco Beltrão. E obras devem iniciar já a partir de 2022. Muito obrigado por enquanto. Nós vamos a mais um intervalo comercial, a retrospectiva, avaliando alguns fatos com a base na experiência dos nossos profissionais, mas sempre apontando que este ano difícil termina com esperança e vida. Nós já voltamos. Tchau, 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 tchau Obrigado.